Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas do país. Informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Você vai ver neste programa. Em Minas Gerais, a Assembleia Legislativa se mobiliza contra o tráfico de pessoas. E a Assembleia do Rio de Janeiro apresenta o projeto de modernização do Parque Aquático para as Olimpíadas. Direto do Congresso, Câmara elabora política pública para a formação de cuidadores e o Senado debate a qualidade de vida dos idosos. No quadro vitrine, conheça o projeto social que oferece novos horizontes a crianças de Mato Grosso do Sul. E na janela cultural, você está convidado a passear pelas fachadas do Centro Antigo de Salvador, modernizadas com o auxílio luxuoso da arte de rua. Um crime bárbaro, difícil de investigar, que mobiliza o Judiciário, o Legislativo e todo o setor da segurança pública. O tráfico de pessoas foi tema de um debate na Assembleia de Minas Gerais, promovido pela Comissão de Direitos Humanos. O destino das pessoas traficadas pode ser perto de onde moram, uma outra região ou um outro país. Quase sempre, elas são atraídas por alguma oferta sedutora, mas acabam vítimas do trabalho escravo, da exploração sexual. Há ainda casos de retirada de órgãos e de venda de bebês. Crimes que, de acordo com a ONU, movimentam 32 bilhões de dólares por ano no mundo e fazem mais de 10 milhões de vítimas. No Brasil, quantas são exatamente, não se sabe, segundo a CPI do tráfico de pessoas da Câmara dos Deputados. Mas é certo que, em geral, são de baixa renda, pouco estudo e, na maioria dos casos, mulheres e crianças. Esse crime é um crime real, presente, não é uma coisa episódica. O Brasil tem entre os 10 países que mais praticam esse tipo de crime. Do ano passado para cá, o programa de enfrentamento ao tráfico de pessoas do governo mineiro acompanhou os casos de quase 400 possíveis vítimas. A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia recebe denúncias de várias regiões do Estado, a maioria ligada à exploração de mão de obra. O que chega até as autoridades, o que é denunciado à Polícia Federal, à Polícia Rodoviária, ao Ministério Público, seja o Federal, seja o Estadual, seja o do Trabalho, é só uma pontinha do iceberg. Segundo os especialistas, a falta de uma legislação federal específica dificulta até mesmo a identificação do crime de tráfico de pessoas. Atrás de uma adoção ilegal pode ter um tráfico de pessoas. Atrás de uma exploração laboral, de um trabalho análogo ao escravo, pode ter o tráfico de pessoas. Dificilmente ele se apresenta de imediato. Para ser tráfico, a gente tem que ter um ato que é aliciar, recrutar alguém, transportar, alojar, pelo meio de uma modalidade de engano, um abuso de autoridade ou poder. Seguindo orientações da ONU, foi lançado aqui no Estado o Comitê Coração Azul para combater o tráfico de pessoas. E a ajuda da população por meio de denúncias é fundamental. É preciso que a sociedade realmente se envolva, que conheça os telefones de denúncia, que participe, que saiba quais são os modos operantes dessas quadrilhas. Você ligando o 100 e o 180, aí você aciona todos os órgãos governamentais e todas as polícias, não só do Brasil, como internacionais. Passada a Copa do Mundo, os olhos do Brasil se voltam para os preparativos das Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro. Em julho, a Assembleia Legislativa do Rio apresentou o projeto de modernização do Parque Aquático, que hoje atende a cerca de 10 mil moradores da capital fluminense. O projeto de reforma do Parque Aquático Júlio Della Mari, localizado no Complexo Esportivo do Maracanã, foi apresentado durante audiência pública na Alerje. Ele é um dos principais centros esportivos do Rio, inaugurado em 1978. O local sofreu uma reforma em 2007 para receber os Jogos Pan-Americanos e, recentemente, foi tombado pela Prefeitura por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Município. Pelo menos 10 mil pessoas, entre alunos e moradores da região, praticam mensalmente hidroginástica e natação no Parque Aquático. O local está aberto aos atletas do nado sincronizado e saltos zonamentais, que realizam treinamento para os Jogos Olímpicos. O complexo será reformado para atender as exigências do Comitê Olímpico para as Olimpíadas em 2016. A piscina aquecida será modificada para atender o polo aquático e as arquibancadas vão acomodar 5 mil espectadores. No primeiro momento, ele só pega a instalação do Júlio Delamare e moderniza e adequa aos padrões olímpicos para atender também ao waterpolo, ao polo aquático. Ele vai estar capacitado para saltos, para natação, enfim, para todos os esportes aquáticos. Isso no primeiro momento. Assim que ele estiver pronto e forem feitos, houver a Olimpíada, depois automaticamente ele retorna para a população com toda a sua modernidade, com toda a sua adequação, seus melhores, enfim, melhoras nas instalações todas. Durante as obras que devem iniciar em agosto, os usuários e professores serão remanejados para os clubes vizinhos. A federação vai firmar convênio com o governo para acomodar os moradores. Talvez em agosto, que a gente tiver certeza que os clubes vão estar atendendo essas pessoas, a gente vai estar um pouco mais satisfeito. Hoje eu acho que das audiências, das quatro, essa foi a mais satisfatória. Exatamente porque a gente tem chance de falar com as pessoas que realmente estão por trás desse processo todo. Nós estamos buscando com o governo um entendimento para que nesse período os alunos não fiquem sem ter uma atividade física, porque isso faz bem para a saúde deles, isso é a vida deles. E nós estamos buscando aqui, conversando, vendo quais são os melhores clubes, quais são os clubes que mais se encaixam ali no entorno do Maracanã. Tem um problema que tem que aquecer as piscinas, que a maioria dos clubes não tem piscina aquecida. Mas a audiência foi muito proveitosa. A seguir, Câmara debate políticas públicas para a formação de cuidadores. E o Senado discute a qualidade de vida dos idosos no Brasil. Não saia daí. A gente volta daqui a pouco. E aí U da o Senado discute a qualidade. E aí E aí